Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão no canal RSO Antenas e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe nosso vídeo, pois assim vocês contribuem para o crescimento do nosso canal, pessoal. E assim nós poderemos colocar mais vídeos com melhor qualidade para vocês. Pessoal, hoje estou aqui em caráter informativo, tá? Saiu várias atualizações aí, tá? Atualização do INX Plus SAT, tá? Na sua versão NSQM, saiu a atualização. E saiu várias atualizações para o servidor G-Shar, aí, tá? Modelos da Asamérica. Acompanhe aí, pessoal, as atualizações que saíram. Então, pessoal, vamos aí às atualizações que saíram, tá? Saiu para o INX Plus SAT, tá? Na sua versão NSQM. Saiu a atualização versão 1.31 do dia 19 de 8 de 2024, pessoal. Saiu também a atualização para o Phantom Solo 4K. Atualização dia 19 de 8 de 2024, tá? Correção no sistema de IKS, hein? Saiu também para o Phantom Beta. Atualização dia 19 de 8 de 2024, tá? Com correção no sistema IKS. Saiu também para o Phantom Alpha. Atualização 19 de 8 de 2024. Com correção, tá? No sistema IKS, tá? E aqui diz que o IKS ON, tá? Canais HD. Pessoal, saiu também para o Phantom Hill 2, tá? Atualização 19 de 8 de 2024, tá? Todas essas atualizações oficiais da Phantom aí, pessoal. Tá? Sistema IKS ON. Pessoal, aqui lembrando, tá? Nada para o Phantom Hill 2, tá? Necessário você voltar à versão 1, tá? Esses aparelhos que foram modificados, tudo tem que voltar para a versão 1. Para que eles possam voltar, aí depois você atualiza com essa atualização que saiu agora, né? Dia 19. Para que ele possa voltar a funcionar no IKS, tá? Aqui na versão diz que até os canais HD estão funcionando. E aí, a Phantom, será que está revivendo? Aparentemente, sim, né? Vamos ver. Pessoal, saiu também para o Pop Solar. Atualização versão 1.27 Do dia 19 de 8 de 2024, tá? Atualização e melhorias da segurança e estabilidade do sistema. Saiu também para o America Box S705. Atualização versão 1.30 do dia 19 de 8 de 2024, tá? Atualização de melhorias da segurança e estabilidade do sistema. Saiu também para o America Box S305 GX. Atualização versão 1.20 do dia 19 de 8 de 2024, tá? Atualização e melhorias da segurança e estabilidade do sistema. Saiu também para o America Box S305 Plus. Atualização versão 1.66 do dia 19 de 8 de 2024. Sobre essa atualização, foram feitas melhorias, tá? Na segurança e estabilidade do sistema. Saiu também para o America Box S205 Plus, tá? Saiu para as suas duas versões. Atualização versão 1.72 do dia 19 de 8 de 2024. Saiu também para o America Box S305 Plus, tá? Porque tem essa que é H163 e H165, tá? Saiu para as duas versões, tá? Saiu também para o America Box S205 HD. Atualização versão 2.90 do dia 19 de 8 de 2024. Atualização e melhorias da segurança e estabilidade do sistema. Saiu também para o America Box S105 Plus, tá? Atualização versão 1.70 do dia 19 de 8 de 2024, tá? Sobre essa versão, foi feita melhorias da segurança e estabilidade do sistema, pessoal. E por último, saiu para o America Box S105. Atualização versão 2.90 do dia 19 de 8 de 2024. Sobre essa atualização, foram feitas melhorias e estabilidade na conexão. Restam saber aí, pessoal, se os aparelhos que estão com o IKS expirado, se eles voltaram a funcionar. Atualizem seus aparelhos, tá? Por conta em risco, tá? Se estiver funcionando, eu aconselho que não atualizem. Se o aparelho está funcionando normal, não atualizem. Se o aparelho já parado, atualizem. E comentem aí. Deixem o feedback aí no canal, deixem seus comentários aí. Pois é muito importante para ajudar os outros usuários, para o nosso conhecimento e para que a marca possa se manifestar, pessoal. Os comentários é o caminho entre vocês, eu e a marca. Pessoal, e vamos em frente. E até o nosso próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto